Hora do recado do telespectador, enche o telão! Boa tarde, Nico! Sou o Vinícius de Patinga, você tem o seu Jairão, mas manda um abraço pro meu amigo Jairo, aí, que todos conheçam como Jairão. É o outro Jairão lá, Jairão, ó. É, é... tem dois, é... Sei que Jairão é só a gente que tinha. Hã? Tem outro aqui, ó. Estamos ligadinhos no melhor jornal do horário do almoço, este é o meu Jairão, meu Jairão, hein, manda lá. Olha lá, ó. Esse é o meu Jairão de Patinga. E o meu Jairão tá aqui falando, meu ouvido, meu diretorzão. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Roseli do Caravelas e Patinga. Manda um abraço pros meus filhos lindos, Diego, Danilo, Dátolo e Davi. Seu programa é o melhor. Ó, chama Dátolo, provavelmente, nasceu naquela época que o Galo ganhou a Libertadores. Não foi, Jairão? Que o Dátolo jogou muito. Jogou a Copa, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. A Copa do Brasil e a Libertadores. Na Copa do Brasil ele voou, né, o Dátolo. Aí, aí. Ah, Tete Cano, não é? A família. Põe o nome do filho de Dátolo. Dátolo, tá aí. Davi. Aí, ó. Olha o Dátolo aí fazendo aniversário. E o negócio dele tá todo azul e tem uma raposa aqui, rapaz. Agora eu fiquei confuso. Não é raposa não, porque ele é o Sonic, não é não? Olha lá, escrito lá. Quem é Sonic? Bonequinho? Para lá, Moni. Deixa eu ler a mensagem do povo. Nosso Deus. Ele atrapalha. Olá, Nico. Tô de olho em você. Sou eu, Moisés. Aí, Moisés. Também tamo junto. A criançada ama o balanço geral, né? Próxima. Boa tarde, amigo. Sou o Claudice de Nanu, que bairro Zarur. Não perca o balanço geral. Assiste segunda a sexta. Você é abençoado por Deus, amigo. Graças a Deus. Manda o balanço aqui para o Zarur, Nico Amedes. Balançar o Zarur lá, Moni. Balançar o Zarur. Rapaz, eu lembro quando eu era criança, servia ali perto da Minas Gerais. Tinha uma fábrica de manteiga ali. Aí na Igreja Católica, a paróquia Nossa Senhora, aparecia. Servia a sopa do Alziro Zarur. Sopa. Eu ia lá para comer sopa. Por isso que eu não gosto de sopa aí. Boa tarde, Nico. Me chamo Aretuza. Ontem foi o aniversário das minhas filhas, Ana Clara e Ana Júlia. Elas são o amor da minha vida. Manda parabéns para elas. Moro no bairro Santa Rita. Aqui sua audiência é enorme. Amamos vocês e não perdemos seu programa por nada. A família BG, nota mil. Seguro Santa Rita. Maior que muitas cidades, hein? Forte abraço para essa equipe maravilhosa. Deus abençoe vocês. Aretuza. Beijo na Ana Clara e na Ana Júlia em nosso nome. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha nós aqui de novo. Ligadinho no seu programa. Seu programa não é 10. Ué, não é não? Olha lá, nem 20, ó. Soma tudo. 30 mais 970 é igual a... Mil! Mil! Manda um abraço para minha esposa Dalila e minha filha Maria. Tamo junto, ligadinho. Maria, um beijo para você. Um beijo para Dalila. Ele aí, ó. Próxima. Boa tarde, meu irmão Nico. Aqui é o Alessandro, pai do Miguel. Ele quer que você mande um oi para ele. Somos seus fãs irmãos em Cristo. Ó o Miguel aí. Um oi para o Miguel. Tamo junto. Amanhã tem mais.